E foi dada a largada. O prazo para a declaração do imposto de renda começou hoje e vai até o dia 31 de maio. E este ano tem novidades. Os escritórios de contabilidade pisaram no acelerador para atender os clientes que optam pelos serviços para a declaração do imposto de renda. O Sérgio conta que os mais organizados já levaram os documentos necessários. Os documentos basicamente são os mesmos. Então o pessoal já tem trazido esses documentos desde final de fevereiro, começo de março. Já tem trazido esses documentos. O contribuinte precisa se atentar aos informes de rendimento e documentos necessários para a entrega da declaração e adiantar o que puder. Caso contrário, pode não conseguir ajuda dos escritórios. Muitas vezes falta um ou outro documento que a pessoa precisa ir atrás ou precisa procurar, buscar uma nota fiscal num médico, num laboratório. Então quanto antes ele trouxer a documentação e nós pudermos fazer um cheque, ele vai ter mais tempo. E sempre quem deixa para entregar na última hora, corre o risco ali de um volume grande de declarações que a receita começa a recepcionar e pode ter algum problema na transmissão. A Beatriz é organizada. Ao longo do ano, a administradora guarda os documentos e comprovantes para não ter complicações na hora de fazer a declaração. Eu já costumo fazer uma pastinha, assim. Por exemplo, o mês que vem, se acontecer de vender algum carro, alguma coisa, pessoa física, ou ir a algum dentista, alguma coisa que seja fora do plano de saúde, eu já vou armazenando nessa pastinha para ficar um pouco mais simples na hora de entregar. A declaração do imposto de renda é obrigatória para contribuintes que tiveram rendimento anual igual ou superior a R$ 28.559,70. Quem também aplicou na Bolsa e teve rendimentos acima de R$ 40.000,00 ou para quem teve acima de R$ 20.000,00 de lucro líquido. Nas três principais cidades do Oeste e Noroeste Paulista, a estimativa é de que 250 mil declarações sejam entregues. Pouco mais de R$ 50.500,00 em Arassatuba, R$ 60.372,00 em Prudente e Rio Preto, com previsão de R$ 138.215,00. Neste ano, além do prazo estendido, até 31 de maio foram adotadas algumas novidades, segundo a Receita Federal, para estimular o contribuinte que precisa declarar. A começar pela restituição, que pode ser antecipada. Para isso, basta optar pelo recebimento por PIX ou por fazer a declaração pré-preenchida. Nesta modalidade, é preciso ter cadastro no portal gov.br e atender os pré-requisitos. É um estímulo que a Receita dá, um estímulo para fazer essa opção pelo PIX, porque quando a pessoa faz a opção pelo PIX, informando o CPF dela, ela tem menos chance de errar. Também é possível agora que outra pessoa faça a declaração no lugar do contribuinte, desde que o mesmo autorize acesso por meio do portal do governo. Sempre autorizar uma só pessoa. Essa pessoa que é autorizada, ela pode receber de cinco pessoas essa autorização para fazer a declaração. E no caso, o contribuinte, se não entregar no prazo, ele fica sujeito à multa. 1% sobre o valor do imposto de renda devido, ainda que pago, totalmente pago, limitado a R$ 164,76.